A Graça e Paz do Nosso Deus Começamos com um estudo novo, o canal Frutificar e Libera para você Hoje falaremos de um assunto muito diferente Falaremos sobre uma passagem o qual seus discípulos, discípulos de Cristo chegam até ele e perguntam Rabi, você não quer comer ou coma? E ele responde que ele tinha outro alimento a se alimentar mas que eles não conheciam E um ficou perguntando para o outro querendo, será que alguém trouxe algum alimento para o nosso mestre e não sabemos? Ou será que ele mesmo trouxe? Então Jesus vem a revelar esse alimento Você quer conhecer esse alimento no qual Jesus está falando? Eu te convido a você ficar até o final Até o final Para conhecer, para entender o que Jesus estava falando E também para dizer a você Sobre o título do nosso estudo de hoje Que se chama o alimento mais importante Nosso texto base se encontra em João capítulo 4 dos versos 31 até o 34 Então vamos estudar a palavra de Deus A palavra diz Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram Dizendo Rabi, come! Ele porém lhes disse Uma comida tenho para comer Que vós não conheceis Então os discípulos diziam uns aos outros Trouxe-lhe porventura Alguém algo de comer Jesus disse-lhes A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra Esse é o canal Frutifcai Oficial Começando agora Queridos, eu quero falar sobre esse estudo Sobre a ótica de quatro pontos O primeiro ponto Eu gostaria de falar sobre a exposição Que Jesus faz sobre um alimento Que para ele é importante Segundo ponto Eu quero falar Sobre a visão diferente em relação ao tempo E a ação diante do mundo Terceiro, eu quero identificar o campo Que está pronto para a ceifa E em quarto lugar Eu quero falar sobre desempenhar o papel Conforme a necessidade do campo que está pronto Para a gente começar a falar sobre esse estudo Eu tenho que retroceder E tenho que retornar ao momento em que Jesus está falando com seus discípulos Mas, anteriormente, há a passagem no qual Jesus estava na Judéia E os líderes religiosos E os líderes religiosos começaram a saber que Cristo estava batizando mais do que João Batista Sabendo, não sabendo eles Que é a bem da verdade Quem batizava eram os discípulos de Cristo E não Jesus Mas, no entanto, essa informação chegaram até eles Jesus, então, resolve ir para a Galiléia Vou sintetizar, queridos Ele poderia ter feito o mesmo caminho que todo judeu Porque quando saía da Judéia para a Galiléia O caminho seria ir e fazer uma volta e não passar por Samaria No entanto, a palavra diz que foi necessário O Senhor Jesus passar por Samaria Todos conhecem a história Mas eu vou sintetizar para que a gente possa ter o entendimento Do porquê chegamos, então, à parte do alimento Jesus encontra, então, aquela mulher E aí, estava no momento em que era na parte da manhã Até quase meio-dia Onde o sol no deserto era muito forte Ele estava ali Então, pede, através de um gesto simples O Senhor Jesus pede água A mulher samaritana Que logo Fica um pouco Suspeita Não entende Primeiro, porque ele era judeu E estava falando com ela E judeu e samaritano não se falavam Nesse estudo, eu não vou Tratar desse assunto Porque não é o objetivo do estudo Mas existia Essa cisma E essa barreira entre judeus e samaritanos Eles não se falavam Tanto que os judeus não faziam caminho por Samaria Eles andavam a mais Para chegar até a Galileia No entanto, Cristo, então, pede água àquela mulher Ela, então, vê dificuldade em atender Primeiro, porque ela não entende Ele sendo judeu falando com ela E ela sendo mulher também E ele expressando a sua necessidade a ela No entanto, com o desenrolar da conversa Ela vem a expor algumas coisas E então, Cristo Vem a revelar a vida dela Isso tudo está na Bíblia Então, ela identifica que ele poderia ser um profeta Um homem de Deus Então, mediante isto Depois que ela constata que Jesus Cristo não era uma pessoa qualquer Acontece algo inexplicável, queridos Acontece, queridos Algo maravilhoso Que vem a ser também o exemplo Porque, afinal de contas, a atitude daquela mulher Serve para exemplo nos dias de hoje Vamos dizer, ela sai daquele momento Aquilo que era prioridade para ela naquela hora Era tirar água do poço de Jacó No entanto, ela larga tudo E ela vai para a sua cidade em Sicar E procura todos aqueles que poderiam a encontrar E ela começa a falar daquele homem O qual ela teve o privilégio de ver E começa a contar tudo o que ele tinha dito a seu respeito Sem ao menos a conhecê-la Ele nunca tinha visto E, de repente, ela maravilhada Começa aí na sua cidade Começa a convidar as pessoas Venham a ver este homem O homem que falou sobre a minha vida E, queridos, isso é muito É maravilhoso, queridos Porque nós vemos um ato missionário Um ato espontâneo Um ato urgente No qual ela larga tudo Larga os seus momentos Seu momento de tirar sua água Que era um momento apropriado E, se eu fosse falar também O porquê que ela estava tirando água naquela hora Também daria outro estudo Mas o bom e importante é dizer Que ela largou tudo Para poder falar de Cristo Vale ressaltar que Cristo ainda estava no início do seu ministério E ele ainda não era revelado a muitos Bom, nesse momento É então que nós começamos a fazer Exposição bíblica Sobre os versículos que nós lemos E se faz obrigatório Falar tudo isso A respeito da mulher samaritana Para que nós entendamos Vamos, então, explicar Ponto a ponto Como eu tinha dito Primeiro ponto Da nossa exposição Jesus estava mencionando A comida Que é urgente E necessária Para todos O que ele diz Olha O alimento que eu tenho Vocês não conhecem Mas O que é alimento Para Jesus Cristo Era fazer A vontade Daquele Que o enviou Era isso Que ele estava dizendo Ele estava dizendo Que ele tinha um alimento Que fortalecia Que nutria Espiritualmente E isso era fazer A vontade De forma Prioritária Era fazer A vontade Do pai De forma Prioritária E não secundária Todos os alimentos Que temos fisicamente Nós fazemos Isso diariamente Imagine Que nós nos alimentamos Todos os dias Em horários Praticamente Quase Iguais Não são os mesmos Mas parecidos Porque o nosso corpo Pede O nosso corpo Ele Sente falta Do alimento E Jesus estava Ensinando Aqueles discípulos Que existia um alimento Que nutria espiritualmente E que era necessário E que era uma prioridade E que vinha Da parte do pai E era desejo Daquele que o enviou Esse é o primeiro momento Onde entendemos Que alimento é esse Qual é o alimento Importante O alimento espiritual Aquele Que não é Porque você se alimentou Hoje Você leu a palavra Que você não deve Se alimentar amanhã Você não deve Se alimentar Outras vezes Porque você precisa Dia após dia Do alimento espiritual Jesus Cristo Sabia disso E sabia da necessidade Mas vamos então A fazer uma exposição A respeito Do segundo E do terceiro ponto Que fala exatamente Sobre a visão Diferente em relação Ao tempo E a ação Diante do mundo E também Identificar o campo Que está pronto Para a ceifa Bom Queridos Nós devemos entender Que Jesus Cristo Fez uma analogia Colheita Esse é o primeiro momento Ele faz uma analogia Colheita E começa dizendo O seguinte Vós dizeis Que ainda faltam Quatro meses Para que venha a ceifa Mas levantai Os vossos olhos E veja as terras Já estão Brancas Para a ceifa Esse contexto Que Jesus fala Ele demonstra Naturalmente Isso é uma suposição Porque como nós Dissemos anteriormente A mulher samaritana Ela tinha ido Chamar várias pessoas Dentro de Samaria Dentro da cidade de Sicar E elas estavam chegando E ao chegarem Pessoas Para se encontrarem Com Jesus Cristo E saber Quem ele era É o momento Que Supostamente Ele chega Para os seus discípulos E fala Olha Levantai os vossos olhos E veja Que o campo Já está pronto Para a ceifa E isso fazendo Alusão As pessoas Que já estavam chegando As pessoas Que estavam sedentas Por um alimento Do qual ainda Não conheciam Do alimento Do qual ainda Seria revelado Através de Cristo Então queridos O alimento É diferente O campo Demonstrado por Cristo Também é diferente Ele faz a analogia Da ceifa Fala sobre o período Que é esperado Para que venha Então A fazer a ceifa No entanto Ele diz Não O campo Já está pronto O momento É agora Levanta os seus olhos Mude o campo De visão Comece a elevar Agora A sua vista E veja Como o campo Está pronto Preparado Perfeito Para se trabalhar Então queridos Esse é o momento Que nós falamos Sobre Essa ação Que deve ser executada Quantas não são as vezes Em que Eu não posso dizer Por ti Meu querido Mas eu tenho certeza Que quantas não foram as vezes Que você já viu O coração pronto Para receber a palavra de Deus Quantas não foram as vezes Que pessoas estavam Com a sua mente aberta Para receber uma palavra de Cristo Mas será Que você Exerceu O papel De ir ali E Enviar a palavra O alimento Fornecer aquele alimento Que Cristo tem lhe dado Para que essa pessoa Pudesse ter o conhecimento Daquele que te chamou Das trevas Para a maravilhosa Para a maravilhosa luz Será que foi isso Que aconteceu querido Não sei Mas a grande verdade É que Jesus Estava alertando Seus discípulos Que mudassem O seu conceito E que começassem A entender Que era o momento Era chegada A hora Em que o alimento Deveria ser distribuído O campo Estava pronto Para isso Era o momento Dos trabalhadores Começarem A executar A sua tarefa Bom Isso aqui Já mostra Para mim E para você Querido Que Jesus Estava falando De uma urgência Mas Mais um detalhe Sobre isso Por que Isso foi tão interessante Porque exatamente Era um local Onde justamente Os judeus Não iriam passar Nós estamos falando De um lugar De um campo Preparado Que era um campo Que poderia ser Considerado hostil Porque não se davam bem Poderia ser considerado Um local Onde não seria Favorável Você Ali Passar o alimento Mas então Cristo mostra Uma perspectiva Uma visão nova Não O campo está pronto Está pronto E ali Ele começa A falar a palavra Em Mateus 6,33 Ele corrobora Ele ratifica Essa palavra Exatamente Exatamente Porque ele diz Que primeiro Nós devemos Buscar o reino De Deus E a sua justiça E as demais Coisas Serão acrescentadas Devemos buscar Primeiro o reino Devemos buscar Realmente Aquilo que Concerne O nosso Pai O nosso Deus Mas também Devemos buscar A sua justiça Devemos estar Inseridos Queridos Em tudo aquilo Que concerne O reino Devemos Primariamente Buscar Aquilo Que realmente Importa O alimento Que realmente Importa Isso Venha trazer Para nós O conhecimento De que Fazer a vontade Do Pai É o alimento Que deve estar No nosso coração É o O tipo De Urgência É o tipo De Tarefa Habitual Que nós Devemos Exercer Com o pensamento De como se fosse Uma necessidade Diária De nossas Vidas Fazer a vontade Do Pai Querido É uma necessidade Diária Às vezes Pensamos Que agradamos A Deus Uma vez Aqui Outra ali É diariamente É fácil Não é É uma coisa Que nós Conseguimos De forma Assim Espontânea Depende Mas devemos Estar com a nossa Mente aberta Nosso coração Totalmente Elevado a Deus E Totalmente A nossa vontade Deve estar Sintonizada Com a dele Em segundo Momento Querido Eu queria Identificar Aqui Que como Eu falei Para vocês Temos aqui Mais um ponto Que eu já falei Que Os samaritanos Eles não se davam Com judeus E era um lugar Importante E por que eu digo Isso? Porque Eu acho Interessante Olha só Como é que é O desenvolvimento Desse alimento Segundo Essa passagem Primeiro Em João 439 Ele vem a dizer Que muitos Creram Pelo testemunho Daquela mulher Samaritana Muitos foram E creram Porque Eles ouviram Dela Mas se nós Formos olhar João 41 João 4 41 E 42 Nós vamos ver Que os samaritanos Já não criam No Senhor Jesus Somente pelo Testemunho Daquela mulher Mas eles Estavam acreditando Naquele alimento Espiritual Exatamente Pelas palavras De Cristo Tanto que Eles pediram Que ele permanecesse Ali E ali ele ficou Por mais dois dias Queridos O que nós temos aqui É a evidência De que quando O alimento Chega As pessoas Querem mais As pessoas Desejam Desse alimento As pessoas Querem esse alimento Por mais que Nos nossos olhos Ainda Aquele campo Não está pronto O alimento Ainda não deve Ser inserido Queridos Muitas das vezes Nós temos que pedir O discernimento Assim como Jesus Falou Olhem Elevem Seus olhos Vede O campo Está pronto Para nós Desempenharmos O papel Segundo Esse versículo E essa palavra Nós temos que ver Que O ceifar Ele tinha uma Era algo Incrível Porque Quem ia ceifar Já estava pegando O trabalho De quem começou O trabalho Porque já tinha Uma pessoa Que semeou Já teve Já teve Uma pessoa Que preparou A terra Já teve Uma pessoa Que esteve ali Trabalhando Anteriormente Ele vai ali Para colher Ele vai ali Para finalizar Ele vai ali Para dar continuidade Então querido Então querido Entenda uma coisa Nós temos que ter O discernimento Nós temos que ter O pensamento Em Cristo Temos que estar Sintonizados com Ele Porque Ele começou a obra Ele aperfeiçoa É Ele que faz É Ele que executa É Ele que efetua Nós somos o meio Pelo qual Ele utiliza Para que o alimento Chegue àqueles Que estão Famintos Famintos Para serem nutridos Famintos Para realmente Receberem algo Que venha trazer O fortalecimento Da sua vida Quantos não são as pessoas Hoje queridos Que nada contra Já deixo bem claro isso Mas que tem se alimentado Somente de coisas Que é para dar risada Ou que são coisas Que falam de vidas alheias Ou que são notícias Seja o que for Mas se for parar Para analisar O alimento que nutre O seu corpo espiritual Está praticamente vazio Está praticamente Exaurido Na reserva Como Pode Sobreviver Uma pessoa Sem o alimento espiritual Então Vamos aqui Querido Falar Sobre essa Quarta parte Aqui Que hoje O Pai Ele tem o alimento Pronto para as nações Querido O alimento Está pronto Para as nações Ele deixou Para nós E isso que o Senhor Jesus Fala É a vontade Do Pai Ele é o fornecedor Pense agora comigo Eu vou dar uma analogia Aqui também O Pai O Senhor Jesus Ele é o fornecedor Do alimento espiritual Ele é que tem o alimento Ele deixou esse alimento Nós temos o manual Onde tem o alimento vivo O mundo O mundo Os países As cidades Os estados Famílias São exatamente Os campos Que estão esperando Os trabalhadores Ou são aquelas pessoas Que estão esperando O trabalhador Que leva Pega a comida do fornecedor E leva até ele Mas cadê essa pessoa Que vem a levar Esse alimento Que vem assim A pegar do Pai Diante do trono do Pai E vem a levar Para aquela pessoa Famenta e sedenta Cadê essas pessoas Que muitas das vezes Como muitos pensadores Eu não vou aqui Citar muitos Mas Gandhi Foi um daqueles Que falava muito E ele chega a citar Sobre os cristãos E sabemos que Todo cristão Pega o amor E devemos entender Queridos Que levar o alimento Aquele que não tem Ou aquele que não conhece Ou aquele Que por uma incapacidade Do seu Do seu entendimento Porque ele não consegue entender Porque ele não consegue Conceber Que aquilo ali realmente É algo plausível Mas através do Senhor Do Espírito Santo Através da tua vida Você pode levar E ele pode se alimentar Assim como Felipe fez Com o Eunuco Que não entendia A passagem No qual estava lendo O alimento estava Em sua mão Mas ele não entendia Felipe então Revela O que estava ali Tanto que aquele Eunuco Na mesma hora Deseja que fosse executado O batismo Porque havia pressa Havia urgência Havia um momento Que ele queria Eu quero participar Disto Queridos O momento hoje É urgente Eu não estou querendo dizer Que é hoje É amanhã Eu estou querendo dizer É agora Cristo Tem muitos Trabalhadores Aqui No mundo Muitos trabalhadores Dentro da igreja E eu não Estou querendo dizer Sobre cargos Eu estou querendo dizer Servos do Senhor Você se considera Um trabalhador de Deus Então meu querido Eleve os seus olhos Comece a olhar o campo Comece a olhar Dentro da sua família Comece a olhar Dentro da sua vizinhança Comece a olhar Dentro do trabalho Comece a olhar Dentro da comunidade De tudo Que você puder E veja Porque com certeza O Senhor Lhe dará O suporte Para que você Possa entregar O alimento espiritual Para essas pessoas Que hoje Praticamente Clamam Praticamente Imploram Para que possam Conhecer Para que possam Entender Para que possam Ter o privilégio De se alimentar Espiritualmente Muitos ainda Não sabem disso Porque ainda estão No tempo Da falta Do conhecimento Mas nós Temos esse momento E é por isso Que o canal Frutificar Ele continua Na sua missão A missão é Levar a palavra Aonde For necessária Aonde Deus Permitir Por isso Que é importante Você meu querido Ajudar também Por isso Que é importante Você se inscrever Você compartilhar Porque isso É alimento E o que o Senhor Jesus diz É o que eu entendo O alimento Importante É fazer a vontade Do Pai Daquele Que me chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa luz Por isso Que eu quero dizer Para ti Que hoje Com certeza Mais uma vez Eu clamo Não Nos omitamos Não Venhamos A nos esconder Venhamos A revelar A entregar O alimento A vontade Do Pai O alimento Sólido Poderoso Espiritual Glorioso Da parte do Pai E assim Venhamos Deixar Que o Espírito Santo Venha trabalhar Nas vidas Alimentá-las Trazê-las E fazer com que Novas criaturas Venham a surgir No meio De todos nós Que a paz Do Senhor Abençoe A tua vida E que o Senhor Lhe dê Cada dia mais O alimento Necessário Daí vós De comer Aos pequeninos Deus vos abençoe Em nome de Jesus Amém